Ele vai de invades no primeiro burst. É realmente outro aze na sobra. Milhomet é muito chato. O único motivo de eu querer jogar a ranqueada é por causa que não tem Milhomet. Eu quero levar o 10 na primeira. Eu não perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Morrer assim, fiote Ele vai brincar, será? 69 de dano, mais Parece que ele tem 14 mil poções Ponto de interrogação, eu nem me lembro de dar sub nesse caralho Oxi Eu fui enganado da sub? Amém, né? Glória a Deus Obrigado por receber um canal, Eevee Cinco meses Gente, eu tô no sorteio que tá rolando, na moral Vou sortear todos os meus skins de maures que eu tenho sobrando Não sei se eu vou comprar aqui na minha tela, não Se eu vou normal O que é isso? O cara joga no... Tá possuído, pô? O cara joga no... Tá possuído, pô? E pôr lenta. Meu livro de TOT. Pelo de Vine também. Deixa eu olhar o quê. Outro Fenrir. O que é que é que é o Locke, pê? Eu tô até spamando o Locke pra cacete nesse jogo, maldito. O que é que é o Corke. O que é isso? Aids brincou, o R ainda morreu O rei do Fogo O rei do Fogo O rei do Fogo O que é isso? Olha o dinheiro Olha o dinheiro Fala que o cara vai para a direção Não fogem do Hades, que chato isso Ele curou tanto mais que eu Ele curou tanto mais que eu Ele curou tanto mais que eu Mas a Réspera vai lançar o Corvão 2 Corvão 2? Eu ficaria tão feliz se o Hades do Smat 2 Fosse outro Hades, não fosse o mesmo Hades, essa carneça de Hades mal feito Feio e horroroso Pô, você podia ter feito outro Outro negócio aqui, não vi que Iam levar alguma coisa lá O quadrado do Messias O Messias foi de CLT O que você tem, meu querido? Aí o Messias Olha O que é? 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 Eu mandei um meme para ele no Instagram Porque eu mostro aqui depois Aqueles magos gritando com o som estourado CLT Ah, eu não achei para onde? Ah, vai tomar no cu que ele tem que誓 já velho Vai tomar no cu que ele tem que誓 Vai tomar no cu que ele tem quejar velho Ele tem de diviner já? Pronto! O momento está fechadinho. O que foi o rojo dele? Quase seiscentos. Seis duzentos. Holy shit! Estou muito mais rico do que ele. Olha que eu morri para ele. Vai, mano, fechou o defender ainda. Eu faço cooldown agora, né? Cronos? Dentro de Bronos? CLT para ganhar um salário não compensa. Você acha que a live dá mais? Não, Chico. A minha live no momento dá mais do que um CLT comum. Só que estamos na fase das vacas magras ultimamente. Está com pouco view e tudo mais. Só que dá para segurar. Ainda mais com o Monopoly que veio no meu peito com um patrocínio gostoso. Está ganhando topo. Ei, cara! Cara, ele ultou e cancelou. Esse cara está meio bugado, não está não? Não! Vai ter hatch? Vai ter. Vou dar um pause. Não dá um pause. É o que deixa... Se você se for porra porra... ...é o que mais espera do jogo inteiro para a gente chegar. Quando ele chegar, o mundo será colorido no Smite 2. Todo jogo tem DC Nossa, tem um Arcos aqui Olha a porra do lag, eu não consigo nem usar skill direito, vai se foder Seu build, eu preciso de cooldown Pole é bom também de fazer nele, vou fazer pole agora Eu quero Uler, Ruiz, Kajin, minha DC O único win do Haki deve chegar junto com o Sobek O Sobek vai ser o boneco mais forte do jogo, eu não estou nem de meme Pede pausa, ninguém aceitou Pede pausa, ninguém aceitou E aí, a palavra, sim, tipo, que é bem Oh, né, ela dá, sim, tipo, que é bem Por que ela não tomou Fear? Deixa eu ser main Hell, porque a Hell eu pego ela sufocada para ultrar. Ai, tomei mó da linha da torre. Que susto, filha de uma puta! Nossa mano, achei que era o meu, era o deles! Pelo amor de Deus! Onde veio a lista do Zogótico que vai vir no Smite 2? Cara, lá no Smite Data Mining eles tinham postado uma lista. E não, mas eu tenho certeza, mas é o que eles acharam nos arquivos. De deus novo tem o Aladdin e o Bari. De deus antigo tem a Nemesis, o Poseidon, o Thor, o Rai e o Danza e o Hercos já chegaram. Como é que vai chegar? O Thor foi tudo. Ai meu ouvido! O Thor! Abreguinha, valeu! Ele foi sub no canal, tomou junto, valeu! Um ano de sub! É nóis brenga! O que é? O que é que o Barão caiu e nunca mais voltou? O Quito, deixa eu ver a cadeia dele. O Xataxebas, se para esse cara Quito, o nome dele não é o nome de quem Quito. A sua equipe destruiu a esquerda. A sua torre está sendo atacado. Capri Thor, na verdade, vai ter o Capri Thor. Roubeu do Cronos, mano. Roubo de vida. Adoro, beijo, adoro roubo de vida. sopira do Cronos. Mas tu é burro em fiote, o que é isso? Eu falo, do Harvard não é tão difícil assim. O gringo é muito burro em geral, no smite pelo menos. Ele é burro, ela se boa o fodeu. Mato, hein? Que bicho idiota, velho. Mano, eu falo, os caras são muito idiota, pô. Mano, eu falei e o cara veio comprovar que Harvard não é tão difícil. Porra! Dito e feito! Caralho! A habilidade de repaginar dos deuses na atitude são uma forma de melhorar a motivação do gameplay dele. Eu só acho uma coisa de inovação do jogo. Cara, é para melhorar a gameplay, só que eu acho que é um pouco de falta de criatividade. Porque o jogo está mudando porra nenhuma. Porra, o Hades... É que ao mesmo tempo que é legal mudar pouco, não é legal mudar pouco. Sabe qual é? Porque seria legal eles atrair novos players, tá ligado? E ir fazendo os bonecos... O Hades quitou! O Hades quitou, velho! Tomou um Hades Diff aí! Tomou-lhe um Hades Diff aí! Porque, sei lá, atrair novos players era mais legal do que agradar os players antigos, sabe? E os que são players antigos. Void Shield? Eu nem sei o que build é na solo, velho! O cara aqui era um X de Hades! Está indo para full power aqui, o rapaz! Excelente! O Hades com um Diff eu acho que ele não vale muita coisa comparado a um Hades full power, sabe? Que é isso? Ficou, G spreche startup. O Leon do! Toma, fira aí, biscatas. Eu consigo fazer o item que reduz meu cooldown pra caralho, eu não consigo né, eu consigo, eu tenho bastante problema na minha build. Se eu tiver 300 de inteligência por item você ganha 10 de intervalo, 70 mais 35 mais 80 mais 80 mais 85 mais 40. O fato é que parece que o poder do item não aplica, tá ligado? As probabilidades das novas que foram implementadas foram solucionar problemas de gameplay dos personagens, por exemplo, quando é azul ele pode ter mais um dash. Não, isso é legal, sabe? Pro boneco é legal. Por exemplo, o Anubis tem um dano aumentado no primeiro chi, que também é legal. Só que porra, é pouco, sabe? Isso não há, avance não há. Ah, como que ela tem blink ainda, velho? E aí no meu cu assim, velho? Nossa, ele voltou pra quê? Ah, como assim a minha 3 não pegou nela, velho? A minha 3 não pegou nela, foi saca Nelson, velho. Qual mais mudado 1 para o 2? Vamos lá. O Hades agora pode usar habilidades durante a ult. Uma habilidade. Fenrir mudou um grande nada. O que mudou é que agora o Fenrir ganha runas quando ele sai das skills dele e a ult e a 2 dele dá dano em área para o seu time. A noobis. A 1 você anda, a 2 dá dano e a ult você tem um burst de dano no começo da ult. Zeus. A 2 dele agora em área em volta dele e a 3 estuna. Enriquei lá a mesma coisa. No ar. Quando ele ulta, quando ela usa skills ela ganha bônus nos ataques básicos. que é um grande foda-se. O Hércules fica grande e a ult levanta os caras. Danza. Multiclone das sombras e só. Muda pouca coisa, tá ligado? Ah, não tenho poder suficiente para fazer se tem aqui, velho. Que pai! Eu faço então. Fazer um... Um livro impresso em saque. Ia dar puta! Eu terroi uma maldição, velho. Porque eu saio da base no Ault. Os próprios impresso não estão meio podre. O livro é igual. O inicial de cooldown é igual. A divine é quase igual. Poli é igual. Isso aqui é igual. Isso aqui é um pouco diferente. Isso aqui é um pouco diferente. É um item novo. O que mais? Isso aqui é a mesma coisa. 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 Eu acho que eu não mato ele. Um alívio foi salvado. Ward Stone? Uma pedra que tem a Void só. Mais origa do caralho. Não sei o que é você que tá aqui. Ah, gringo. Pelo amor de Deus, velho. Nós é de terceiro mundo, mas nós tem que ir, porra. Pelo amor de Deus. Levaram a Fênix, velho. Isso que é foda. Tentei focar o Danza pra ele não levar a torre, mas o Fênix ficou lá levando a torre ainda. Nós não tem PIB, mas temos Mechanics. Onde tá meu Zeus, por acaso? 4, 7. Poderia estar pior. E aí, sabe que Thor não vem de Vacas Marrom. Nós sabemos apontar para o mapa mundi e saber mais de 10 países. Como é que ela consegue sair tão longe da minha ult? Eu tava no chão! Eu tava no chão! Matei ele, matei ele, pelo amor de Deus! Matei ele, filha da puta! Que tristeza! Ah, resta do mesmo caminho do Overwatch 2, onde o jogo só tá mais bonito esteticamente. É isso sim. Eu já falei, eu acho que o Overwatch 2 vai ficar melhor do que um, eventualmente. E eventualmente fica melhor. Qual que é o tempo disso aí ficar melhor? Talvez um ano, talvez dois anos. Cadê o dano, Fenrir? O Fenrir já não foi muito esperto ali. Mas vamos levar essa porra aqui, velho. Vou fazer o que ele fez, vou puxar a 2 até o talo. Eu acho que um V1 lá e ninguém me ganha. Eu acho que um V1 lá e ninguém me ganha. Eu acho que o Speck vai jogar ranked na próxima. Eu nem queria jogar mais esse jogo. Jogar lagada é muito chato. O V1 lá e ninguém me ganha. Vamos lá. Vamos lá. Sete? Sete itens de cooldown? Precisa disso tudo? Sete itens de cooldown? Sete? Ela fez sete itens de cooldown, rapaziada. Repito, ela fez sete itens de cooldown. Olha, ela do antes de eu renascer. Precisa? Ai, mamou. Isso foi engraçado. Ei, barão. Tu quitou, seu bonitão. Pau na sua mão. Não, meu teleporte vai sumir. Não, não. Sai, Zuriki. Sai, Zuriki. Você está jogando pedra na minha torre, velho? Sai. Vai tomar no cu, Zuri, ganhada. Ela está zona hoje dela com um Pits, praticamente. Ela tem poder para ser que está funcionando? Não, não parece, velho. Se eu não tenho, eu estou de bulk, estou de item de poder alto. 32, 05 ela lutou, hein? Vamos ver. 32, 05 ela lutou, hein? Vamos ver. Boa, panovisão! Vamos fazer a boa, é isso, caralho! Estou com a wave buffada pela trombeta do inferno? Acho que o item deve funcionar e só não aparece o icone, você precisa de 50 de poder em cada um dos demais itens para funcionar, mesmo desconsiderando o poder do próprio item. Ai, que dano, que dano! É verdadeiro! Não tem ulti! Dá GG! Mano, eu cliquei no 4 e não tinha 4 ainda, vai tomar! GG, o bem venceu! O bem venceu! Bati o quanto? 51, bati mais do que no ar com 400 de cooldown! Vamos fazer esse teste aqui então, de cooldown! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!